Quem já tá toda produzida, com aquele cabelo bem encaixado que vocês adoram, com unha de adulta? Eu tô pensando em deixar minha unha assim agora, bem adulta. O que é que vocês acham? Ai, como eu tô adulta. Eu me quitte pá, e faturvier. O que é que tá olhando? Tô com inveja, é? Na minha unha? Eu tô com inveja, é? Na minha unha? Letão Pardo, Assava Comum Ei, eu tava falando que eu não consigo digitar, mas eu já não digito muito bem. Inclusive, o povo tem raiva de mim. É oi, sim, não, ok. Não fico com raiva, minha gente. Eu só não gosto de digitar mesmo, mas eu amo vocês. E a Juliette mostrou sua produção de hoje. E com unha de adulto, como ela falou. Cantando em francês. Gente, a Juliette está cada mais poderosa. E sua simplicidade é tudo, não é verdade? Deixa aqui o seu comentário e o seu like. E é isso. E até daqui a pouco. Com mais novidades. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí